Música Bom dia a todos! Gostaria inicialmente de saudar e agradecer os participantes do Dia de Campo Virtual de Feijão da Mesmo Region Centro com o propósito de divulgar as variedades, tratos culturais e fitossanitários, crédito rural e mercado com o objetivo de proporcionar ao produtor acesso às tecnologias para a cultura agradecer também as instituições parceiras, pesquisadores e técnicos que terão participação efetiva neste evento É sempre bom frisar que a cultura de feijão é importante para a agricultura paranaense obviamente não é diferente aqui para a Mesmo Region Centro uma alternativa excelente para pequenos e médios produtores e portanto fundamental sobretudo em termos sociais para a agricultura familiar, seja na subsistência ou como cultura comercial e também para contribuir na segurança alimentar e nutricional Com relação à importância econômica, embora seja menor que outras culturas tradicionais como soja e milho dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual de Agricultura considerando aí os núcleos de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Pitanga demonstraram uma área total cultivada na safra 2019-2020 de 76.800 hectares com uma produção total de 105.650 toneladas isso representa uma produtividade média de 1.375 kg por hectare abaixo, portanto, da média estadual que neste mesmo período foi de 1.596 kg considerando aí a média da primeira e segunda safra isso reforça a importância do evento e também da estruturação do polo de pesquisa de Guarapuava seja com a instalação de vitrines tecnológicas demonstrando variedades e tecnologias disponíveis para a cultura bem como estruturando pesquisas regionalizadas aproximação da assistência técnica, do setor produtivo, enfim para promovermos avanços na cadeia produtiva e consequentemente aumento de grandes famílias aliás, sempre é oportuno salientar que o IDR Paraná instituiu na Meso-Região Centro assim como nas demais Meso-Regiões do Estado um Conselho Consultivo que é um fórum que foi pensado objetivando materializar a participação da sociedade na discussão e na seleção de temas relevantes para a pesquisa e para a extensão rural visando o desenvolvimento rural sustentável no mais, desejo a todos um excelente evento muito obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto